Música Sou feliz, sou alegre na vida Porque sei perdoar e amar Sou aquele que somos capaz Sou semente querendo brotar O carisma que eu recebi Não existe orgulho em mim Isto pode mostrar que a humildade Ela é tudo e não terá fim Sou o que sou pra falar a verdade E não gosto de enganar ninguém Sou o que sou vindo a estímulo Procurando só fazer o bem O carisma foi dado a mim Um presente da divina luz Por ser simples e obediente Fui chamado pra seguir Jesus Sou o que sou poeta e escritor Só não tenho estudo completo Sou cantor das canções que eu faço Procurando sempre andar correto Sempre fui e sempre serei Só mostrando muita alegria Sem diploma e sem documento É a minha filosofia Sou o que sou porque Deus quer assim Sou o que sou e nada mudei Só meu nome é que está crescendo Sou o que sou porque Deus quer assim Pra quem vive o meu livro lê A palavra viva de Deus E as canções que faço também Obra pura, divina e sagrada Que do alto pra mim sempre vem A palavra viva de Deus